O score é uma pontuação que indica, com base em dezenas de critérios, se o consumidor é bom ou mal pagador e se ele deve ou não ter acesso ao crédito. Pois é, para entender melhor como a pontuação funciona, a gente bate um papo agora com o gerente executivo da Serasa, Eber Alves Filho. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade, ao nosso jornal. E a gente queria saber o seguinte, como é que funciona e como é que as pessoas podem aumentar a capacidade de conseguir crédito por meio do score, Eber? Bem-vindo. Olá, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade Caruaru. Vamos lá, pessoal. Não tem muito segredo, que eu costumo sempre dizer que é muito simples, né? É você sempre manter as suas finanças ali sob controle, né? Usar crédito sim, mas usar o crédito de uma forma consciente, né? De uma forma preparada, né? Nunca, nunca gastando mais do que você ganha. Eu sei que é difícil, principalmente na situação econômica que o país, pela qual o país passa hoje. Mas sempre que dentro do possível, né? Manter essas finanças sob controle. Quando você faz isso, usa o crédito de uma forma consciente, de uma forma correta, com certeza você vai ter uma pontuação de score aí alta, né? Mostrando para o mercado que sim, você tem muito pouca chance de se tornar inadimplente, né? E de que você é um bom pagador. Então, com certeza, você vai ter linhas de crédito aprovadas muito mais facilmente. É, Ber, além da possibilidade de crédito facilitada, né? Quando se tem um bom score, existem outros benefícios também? O score, na verdade, ele é voltado exclusivamente para esse acesso ao crédito, né? Para uma avaliação do risco do consumidor, né? Então, a função dele é realmente, como a gente já disse aqui, mostrar ao mercado, à instituição que quer oferecer crédito para alguém, né? O risco daquela pessoa conseguir pagar ou não aquele crédito ao longo do tempo, tá? Então, ele foi feito exclusivamente para avaliação do risco de crédito. Ô, Eber, e quem está com o nome sujo na praça ou já teve restrição de crédito? Tem alguma diminuição no score? Dá para recuperar? Boa pergunta. Quem está com o nome sujo, né? Quem está lá com o nome, que foi incluído no cadastro de inadimplentes, com certeza vai ter uma pontuação de score reduzida. A pontuação de score vai estar menor porque essa pessoa não conseguiu honrar com algum compromisso. Isso indica uma baixa capacidade ali, momentânea, pelo menos, de pagar os seus compromissos. E isso vai refletir, sim, nessa pontuação mais baixa de score. Quem já teve, né? Se foi recente, conseguiu, mas conseguiu pagar, mas foi recente, né? Limpou o nome recentemente. Com certeza isso ainda pode afetar, sim, o score, porque o score leva um tempo depois que esse pagamento é realizado, depois que o nome é retirado ali do cadastro de inadimplentes, ele ainda leva um tempo para poder considerar que aquela pessoa agora realmente é uma boa pagadora, não oferece mais risco e aí esse score começar a aumentar novamente. A segunda pergunta. Sim, sempre dá para melhorar o score, pagando suas dívidas, limpando o seu nome, aproveitando condições, negociando com o seu credor e pagando ali todas as suas contas, os créditos que você tem hoje ativos, seja cartão de crédito, seja o empréstimo de financiamento, pagando em dia, valor cheio, né? Com certeza o seu score vai voltar a aumentar. Heber, existe diferença no score para quem optar por fazer o pagamento à vista ou apenas compras em crédito são levadas em consideração? Boa pergunta. Quando a gente fala do pagamento à vista, quando eu uso um cartão de débito, por exemplo, ou quando eu pago no Pix, agora a gente tem um Pix, eu pago no Pix, ou eu pago um boleto, ou eu vou lá, tiro o dinheiro da minha conta corrente, saco ele, vou lá e faço a compra. De um bem, de um serviço, enfim, mas estou comprando um produto. Esse tipo de compra, ele não afeta o score. O que afeta o score realmente é quando você utiliza alguma linha de crédito, seja cartão de crédito, seja um empréstimo, um financiamento, aí tem um consignado, que é um tipo de financiamento, quando você usa essas linhas de crédito para realizar compras. Aí sim, essas informações são mandadas via cadastro positivo, né? Para a Serasa, e a Serasa consegue utilizar sim essas informações aí sim para compor a pontuação do score. Então, compra à vista, quando a gente está falando de débito, de usar o dinheiro, de usar Pix, aquilo que tira dinheiro, né? Diretamente da conta corrente no momento da compra, isso não afeta o score. Mas a utilização de linhas de crédito, com certeza, essa sim afeta o score. Aqui na nossa região, principalmente, a gente vê muito o seguinte, a gente vai fazer uma compra, principalmente em lojas de centros de compra, né? De shoppings. E o pessoal pede para a gente inserir o CPF antes de fazer o pagamento, seja ele no dinheiro, no débito, e às vezes é utilizado essa informação assim, não é para melhorar a sua linha de crédito, para ver a movimentação. Isso realmente conta para o score? Vamos lá, essa é uma boa dúvida, é uma pergunta de muitos brasileiros. A solicitação de inclusão do CPF na nota fiscal, quando você realiza uma compra, isso não altera o seu score, não influencia, não afeta o seu score. Porque essa informação, ela não é levada em consideração, ela não chega até o conhecimento dos birôs de crédito, no caso aqui é Serasa, a gente não tem acesso a esse tipo de informação, essa informação fica ali só no âmbito fiscal mesmo. Então, se não afeta o seu score, colocar CPF ou solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Heber, como é que a gente pode verificar essa pontuação do score? Ele tem que estar sempre atualizado? Como é que a gente, quais são os caminhos para a gente conseguir chegar nesses números? Vamos lá, o importante é o seguinte, para acessar o score, o acesso ao score é de forma gratuita. Pode entrar no site serasa.com.br ou baixar o aplicativo no seu telefone, seja no sistema Android, seja no iOS, você vai conseguir, se não tiver cadastro, vai realizar um cadastro, é muito simples, você vai ter lá um acesso ao usuário, e sem acesso você vai ter já o acesso gratuito ao seu score, entender qual é a sua pontuação e entender o que está afetando, o que está compondo essa sua pontuação hoje. O score, lembrando, ele varia uma pontuação, uma escala numérica que vai de zero a mil, então quanto maior o score, menor o risco, ou seja, menor é a probabilidade de você tornar, de se tornar um inadimplente, da pessoa se tornar inadimplente caso ela solicite um crédito. Então ela oferece menos risco ao mercado, portanto as chances de conseguir crédito são maiores, quanto mais próximo de mil. Então acessando você vai tomar conhecimento do seu score. E importante, estou colocando um ponto importante, manter sempre atualizados seus dados cadastrais. Por quê? Eles não são levados em consideração diretamente no cálculo do seu score, mas eles servem para validar as demais informações, para provar que realmente você é você que está acessando a sua conta ali, então eles são utilizados de certa maneira só para validar essas informações do mundo do crédito que são levadas em consideração sim, daí para calcular o score. Como é que se atualiza esses dados? Entrando lá no serasa.com.br ou acessando através do aplicativo Serasa. Você tem na minha conta dados pessoais. Acessou, você consegue atualizar de maneira muito simples e manter esses seus dados aí sempre atualizados. É muito importante sim para a pontuação do seu score. Muito bem, então, Hebe. A gente agradece bastante nessa entrevista, foi muito esclarecedora e a gente torce aí para que os brasileiros possam se organizar mais e melhorar o score para que a entrega de crédito, até mesmo para abrir empresas, possa apresentar mais credibilidade para todo mundo. Obrigada, viu? Com certeza, obrigado a vocês aí, um bom dia, um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Cidade Caruaru. Tá, e a gente ouviu o Hebe Alves Filho, gerente executivo da Serasa.